Policiais mineiros de Santa Maria do Suaçuí e policiais capixabas da cidade de Itaúna desencadearam a operação Guardiões. O intuito da ação foi o combate ao crime de pedofilia. A Alessandra Garcia está chegando aqui no IBGE para repercutir. É uma operação conjunta aí entre as polícias de dois estados vizinhos, né Alessandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que está aí ligadinho conosco aqui no IBGE, acompanhando as informações. Nico, mais uma importante operação feita pelas autoridades para coibir esse crime tão horroroso que é o crime de pedofilia. E esses mandados de prisão preventiva, também de busca e apreensão, cumpridos pelas delegacias da cidade de Santa Maria do Suaçuí, no leste de Minas e também de Itaúna, no Espírito Santo, né? Cumpridos aí pelas alegacias da Polícia Civil, foram contra dois homens, um de 22 e um de 42 anos. Esses homens estariam ligados à prática do crime de estupro de vulneráveis contra três menores de idade. Inclusive, conforme as investigações, duas dessas menores de idade seriam filhas de um desses suspeitos e uma outra menor de idade seria a vizinha. A gente acompanha agora a fala do delegado da Polícia Civil, Tales Borges Muniz, que ele vai dar mais detalhes para a gente a respeito desse caso. Vamos ouvir. Essa operação é fruto de uma campanha local, em parceria do Ministério Público e com a Polícia Militar, chamada Fala Comigo, que visa criar uma força-tarefa com o objetivo de estimular a população a realizar denúncias, trazer para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, ocorrências relacionadas aos abusos cometidos contra crianças e adolescentes. Nessa primeira fase da operação, foram realizadas duas buscas e apreensões e cumprimento de dois mandatos de prisão preventiva contra suspeitos de praticarem estupro de vulnerável. Um dos suspeitos é investigado por abusar sexualmente das suas duas filhas, um dos autores seria pai de duas adolescentes, no caso de uma criança, de uma adolescente, e o segundo alvo seria vizinho da vítima e teria forçado essa vítima, que também possuía a época menos de 14 anos, a manter relações sexuais. Ouvimos então aí o delegado da Polícia Civil, Thales Borges Muniz, e um dado importante é que na época que essas vítimas foram violentadas, conforme as investigações, essas meninas tinham menos de 14 anos de idade. Os policiais apreenderam aparelhos celulares e coletaram vestígios relacionados à prática desses crimes, e agora já estão aí à disposição da Justiça. Danilo, eu volto com você. Obrigado, Alessandro, obrigado aí, operação Guardiões.